Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai conversar sobre como comprar o papel, qual o papel que é o melhor para eu começar a pintar ou qual o papel que é melhor para trabalhos profissionais, tá bom? Então vamos lá que eu vou explicar tudo isso aqui nesse vídeo para vocês. Então olha só, existem várias formas de você reconhecer qual o papel que você vai comprar, na hora que você vê lá o papel desconhecido existem outras marcas que não estão aqui, mas o que é importante você saber? Às vezes vem assim ó, GS, tá? HP. Então é importante reconhecer que esse HP é prensado a quente ou o GS prensado a quente em francês. Outro exemplo, né, que é o mais comum que vocês vão mais comprar, que eu tenho certeza disso, que é o prensado a frio, GF, né, esse aqui é em francês, que é o prensado a frio, ou cold presser, vem um CP, tá, grano fino italiano, GF igual em francês. Então isso daqui a 300 gramas também, né, tem que ter essa especificação aqui. Aí a terceira possibilidade é a esse aqui ó, é o Huff em inglês, Torson em francês, então novamente pode vir só as iniciais, ou um T, né, ou um R, ou esse aqui G, GG. Gente, eu tô explicando isso pra vocês pelo seguinte, às vezes você vai num site pra comprar papel, ou numa papelaria, enfim, mais comum no site, né, que não dá muito pra você perguntar. Na papelaria você ainda consegue interagir lá com o vendedor e ele te explica direitinho. Mas o que que acontece? Que as pessoas compram errado. O papel prensado a quente, como ele é muito menos usado, ele às vezes entra em promoções bem boas. A pessoa vai lá e vê, ah, um que é, vê lá, o prensado a quente, prensado a frio, mas não sabe qual que é prensado a quente, qual que é prensado a frio, mas vê que um é bem mais barato que o outro, a pessoa compra o prensado a quente e não é aquilo que ela queria, né, mesmo porque não fica, normalmente não vem prensado a quente, vem a especificação abreviada. Com qual eu devo começar a pintar, uma vez que, hoje, 2020, um bloco desse daqui tá por volta de mil reais. É uma coisa meio puxada, né, principalmente se você não trabalha com isso, porque se você trabalha, você põe na conta e tchau. Agora, se você tá aprendendo, aí é diferente. Então, a gente precisa começar a treinar com um material, que não é um material que vai te frustrar, mas que também é um material que vai ajudar você a, mais tarde, optar por qual material que você vai querer usar, enfim. Um material que vai ajudar você no seu treino, que vai trazer, né, a exata expectativa daquele nível de pintura que você tem, tá bom? Então, pra quem tá começando, eu recomendo, ó, já vou mostrar. Eu recomendo esse bloco da Canção, é o XL. Esse tem um ótimo custo-benefício, papel excelente, 300 gramas, prensado a frio, a textura dele é bem legal. Ela não é super lisa, mas ela é texturizada e o valor dele é bem convidativo. Outro papel que eu indico muito, tá, é esse daqui, é o Rainmour Harmony. Esse aqui é prensado a quente, mas a gente tem a nível estúdio, né, nível estudante, a gente tem o prensado a quente e o prensado a frio. Aqui, ó, esse aqui é um papel fabriano, também 25% algodão, que é muito bom pra quem tá começando. Vamos falar assim, ah, eu quero um nível melhor, nível estudante, não precisa ser 100%, mas eu quero um nível melhor. Aí, ó, a gente vai ter esse fabriano aqui, que é um papel prensado a frio, também com 50, esse aqui é 50% algodão, Então, esse aqui pode usar, que é excelente. Esse daqui, da marca Rainmour, hoje é bem comum no Brasil. Esse aqui é um papel com 450 gramas, então ele é um papel pra aguentar muita quantidade de água. Quando você precisar trabalhar, né, molhado sobre molhado, que é uma técnica de aquarela bem usada, você pode usar esse papel aqui com as 150 gramas. E, óbvio, esses papéis, né, da arte, tanto o prensado a frio, como o prensado a quente, Assim, tipo, esse é meu predileto, se suspeita, não dá nem pra, porque você realmente consegue uma excelência Num trabalho com esse papel, né. Tem o papel lana, também, é um papel super tradicional. Esse aqui é prensado a quente, e ele é 100% algodão também, é um papel muito bom. Tem os papéis da Windsor e Newton, 100% algodão, excelentes. Esses, esses, esses papéis 100% algodão, dessas marcas que eu citei, não tem erro, tá. Ah, ó, tem esse papel aqui, ó, o da Canson, o Renitage, que é sensacional. Esse papel aqui é muito, muito, muito bom, ele tá ali com o laxo. Ele é um papel 100% algodão, também. Muito legal, muito bom de trabalhar. Da Windsor e Newton, também, a gente tem essa linha da Cotman, que é a linha estudante, amador, enfim, também é ótimo. É 50% algodão, esse papel, prensado a frio. Também você pode fazer trabalhos profissionais aqui, sem a menor sombra de dúvida. Muita gente me pergunta se tem no Brasil pra comprar o papel preto pra aquarela. Tem sim, né, várias lojas online, se não me engano, na Amazon tem. Ele tem o mesmo preparo e a mesma textura do prensado a frio. Então, ele tem a gelatininha aqui, né, e você pode pintar. Agora, ah, mas e aí, como que você vai pintar se o pigmento da aquarela é transparente? Esse daqui é normalmente utilizado com pigmentos metálicos. Então, aquarela metalizada, perolizada, a gente pode fazer trabalhos lindos. Tem vídeos meus aí no, aqui no canal do YouTube, usando esse papel com tinta dourada e também com as perolizadas, tá? Eu espero que tenha esclarecido, né, as dúvidas sobre papel de aquarela, sobre com qual que você deve iniciar, qual que você não deve iniciar, né? Nem vamos falar aqui. Tudo que não for papel pra aquarela não dá muito certo, né? A menos que você vá fazer, assim, uma coisa muito criativa, que você vá improvisar. Beleza, pra quem vai aprender ou pra quem vai trabalhar com isso, os melhores papéis pra pinturinha aquarela são esses aqui. Eu mostrei pra vocês os blocos. Existem também as folhas, né, que são em tamanho maior, que a gente também pode comprar. As folhas são das mesmas marcas, com as mesmas características, que você pode cortar e muitas vezes o custo-benefício é maior, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí seu like. Toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Se vocês têm ainda alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer de responder. Ah, e também se você quiser ser notificado dos próximos vídeos, é só clicar aí no sininho que a gente vai enviar uma notificação, tá bom? Então, é isso. Super obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.